Sejam muito bem-vindos ao meu canal, como vocês podem ver já estou de volta para a honra e glória do nosso Pai Celestial e tive uma excelente viagem. Ontem não pus vídeos, como vocês notaram e tenho a certeza que algumas pessoas já ficaram um tanto ou quanto preocupadas. Oi irmã Lúcia, está tudo o que com você? Está tudo o que graças ao Altíssimo? Tenho algumas notícias para vos trazer. A primeira delas é que eu estava hesitando sem saber se abria um novo canal para substituir o canal Atalaia, A Verdade Te Libertará. Visto que o canal está por um fio e se elevar só o canal, vai-se. E então eu decidi com a gíria do Altíssimo, estava o rão do Altíssimo por confirmação, para saber se eu abria ou não o novo canal. O novo canal, eu já fiz o, portanto, já abri e vai-se chamar Atalaia, vírgula, A Verdade Libertará. Ou A Verdade Liberta, deixa eu ver como é que eu fiz. A Verdade Libertará, aí é que está. Eu vou mostrar a vocês o canal e assim, se vocês quiserem se inscrever, porque eu vou começar a postar muitos vídeos lá. Quero vos dizer que, como vocês sabem, tenho muitos vídeos que eu já pus novos, outros que eu já tinha, que são, portanto, vídeos muito importantes. E eu acredito, pela graça do Altíssimo, que mais pessoas vão se inscrever no meu canal. E então, você pode até já ter visto os vídeos quase todos, mas de certeza que tem pessoas que ainda, se calhar, não viram, não encontraram ainda o meu canal. E por isso, eu vou postar os vídeos todos. Quando você vir a capa, o nome, de certeza que você vai diferenciar quais são os vídeos que você já viu e aqueles vídeos novos. Agradeço a vossa paciência, agradeço a vossa inscrição e agora eu vou mostrar a vocês o canal, para que vocês possam se inscrever. Aqui está então o meu novo canal, aqui vocês vão ver a talaia de Yeshua, como vocês podem ver, a talaia de Yeshua. Aqui é a talaia, vírgula, a verdade libertará e pus aqui a minha foto, que talvez assim seja mais fácil das pessoas me encontrarem. E então, eu agradecia que você se inscrevesse, não tem vídeo nenhum ainda. Eu vou começar agora por um vídeo, eu vou preparar um vídeo para a entrada e depois então vou por os outros vídeos. Mais uma vez, eu sei que muitas pessoas vão se inscrever lá. E vê por lá os vídeos antigos e vídeos novos, porque eu tenho muitos vídeos novos também para por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Que o Artíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador, dos céus e da terra.